O programa Cuidado com a Língua como se sabe é da autoria de Zé Mário Costa que é um jornalista que é responsável pelo sítio Ciberdovidas Língua Portuguesa e já há muitos anos que eu colaboro nesse sítio ainda no tempo de João Carreira Bom, que talvez se recordem dele e depois quando surgiu a oportunidade de fazer este programa Zé Mário Costa convidou-me e disse era interessante e depois concebemos como é que o programa havia de ser teve várias etapas até se chegar a esta configuração atual e então o meu trabalho propriamente dito qual é? pensamos num tema para um programa por exemplo, sei lá, programa sobre a escola ou programa sobre Coimbra por exemplo que foi um dos últimos programas transmitidos e então eu preparo os textos ou seja, sei lá, fui buscar o que é que é futrica ou onde veio a palavra saudade o que é que significam as tricanas, os lentes aspectos não só de palavras como de expressões como de situações que têm que ver com aquele tema que escolhemos portanto, eu faço a pesquisa, elaboro os textos e envio portanto, depois o guião vem para mim para eu poder retocar porque claro, é que estou responsável por as questões de português depois é gravado depois da gravação vem a cassette para mim porque às vezes há uma palavra que não está bem pronunciada há uma legenda que não foi corretamente colocada porque há sempre esses imprevistos portanto, faço a revisão de certo modo depois é corrigido e pronto, e depois vai para o ar e às vezes ainda há uma falha ou porque é uma... porque às vezes acontece, pronto impremiabilizamos anoraks e gabardins trespassa-se ou dá-se a exploração arranjem, mas é esta estrada é muito estimulante, muito sugestivo porquê? porque aqui o programa tende a ensinar mas ensinar de uma forma lúdica selecionar aspectos que sejam curiosos porque mais do que, enfim, de certo modo dizermos como é que se pronuncia bem ou como é que se constrói bem a frase ou qual é a palavra pretendemos essencialmente que as pessoas vejam que o nosso idioma é belíssimo e gostem da língua tenham prazer em saber em aprofundar os seus conhecimentos sobre a língua Conhece a expressão Amigos de Peniche? Amigos de Peniche foram uns ingleses que apareceriam aqui sim Espanhóis Espanhóis? Sim Amigos de Peniche é uma expressão muito curiosa que surge no templo do D. António Prioro do Crato como se sabe quando o rei D. Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer de Quibira em 1578 o reino ficou entregue ao cardeal D. Henrique que depois faleceu e o D. António Prioro do Crato era o candidato era o pretendente à coroa portuguesa mas naturalmente também Filipe de Castela pretendia e o D. António Prioro do Crato pede ajuda aos ingleses para em defesa da sua causa que desembarcam em Peniche E então vierem pronto vierem para para socorrer o pessoal de Peniche Mas socorreram? Só que os ingleses que desembarcaram em Peniche vieram de Peniche até Lisboa saqueando roubando pilhando fazendo as maiores atrocidades também chegaram a Lisboa e foram vencidos o resultado Dizer Amigos de Peniche é o mesmo que dizer Amigos da Onça Amigo de Peniche Amigo da Onça falso amigo amigo interseiro hipócrita traiçoeiro interseiro O problema dos maus tratos da língua é maior quando ela é usada pelas pessoas que têm a responsabilidade de a usar bem por exemplo na RTP nos canais de televisão públicos aí normalmente as pessoas esperam que o que está a ser dito esteja bem dito ou seja, serve de modelo, de exemplo boa noite boa noite portanto a situação é a mesma esse é aberto e portanto deverá manter-se aberto No século XVI já Luís Vaz de Camões usava a palavra história A palavra história com H e a palavra história com E coexistiram na Idade Média depois a palavra evoluiu e portanto começou a ser apenas história que é como é utilizada quer para designar a história de Portugal quer para designar as histórias aos quadrinhos ou uma história infantil mas depois apareceram recentemente no século XX dois autores que começaram a usar a palavra história nomeadamente autores brasileiros para designar uma história vulgar um conto que não tinha a importância da história e no Brasil efetivamente acabou por se fazer essa diferenciação Brasil Portugal Zagueiro Defesa Goleiro Guarda-redes Usina Fábrica Bilheteria Bilheteira Bonde Elétrico Camisinha Preservativo Descarga Autocolismo Fila Bicha Este título tem uma dupla tem dois significados o cuidado no sentido de que é preciso ter atenção para não pronunciar para não escrever mal para não usar mal a língua mas tem outra vertente que é ter cuidado como se a língua fosse algo precioso que é preciso acarinhar e é nessa perspectiva do cuidado do desvelo, do carinho que se deve ter pela língua porque realmente a língua é um património nacional e mais do que nacional é nosso e é como se sabe dos outros sete países de língua oficial portuguesa mas também é um património de cada um de nós cada um de nós é como é também porque domina a língua de uma determinada forma Este livro surgiu precisamente devido a muitos leitores e muitos espectadores peço desculpa muitos espectadores que nos escreviam dizendo o programa passou num instante eu nem tive ocasião de ver com calma claro que as pessoas têm meios de gravar mas mesmo assim gostariam de uma explicação mais aprofundada e pensámos que realmente o livro poderia ir ao encontro aliás nos dizíamos uma vez não divulgam esse DVD não põe isso em DVD e aliás inicialmente a ideia era precisamente fazer apenas a divulgação do DVD e a distribuição do DVD mas depois verificámos que seria interessante as pessoas terem essa explicação mais aprofundada porque por exemplo sei lá uma discussão por exemplo ficar a ver navios no programa foi transmitida uma das explicações da origem dessa expressão mas nós aqui na obra pusemos três explicações que aparecem porque portanto ou seja desenvolvemos a nossa língua é um fator de identidade é um fator de património é realmente é uma língua que vem do latim mas que existe já desde o século XII é uma língua inclusivamente com uma variação bastante diminuta se nós formos a ver bem portanto há essa unidade que confere direi porque a língua portuguesa é bela se calhar é porque é nossa há tremossos e amendoins bem-vindo não estacionar muro pintado de fresco e você já sabe se quiser participar só tem que nos enviar um e-mail devidamente ilustrado para cuidado com a língua arroba atéofindemundo.com